Sinto que é grande a tristeza, intenso o inverno O meu destino cruel me expõe ao inferno E nada mais posso crer, para mim nada existe Somente eu sei dizer, por que vivo tão triste Sinto a cruz que carrego bastante pesada Já não existe esperança no amor que morreu A solidão e amargura, desprezo e mais nada Vou amargando a sorte que a vida me deu Vou caminhando tão triste na noite escura Meu coração vai sofrendo, minha alma murmura Quem de amor me chamava na hora da ceia Quem de mim tanto gostava, agora me odeia Sinto a cruz que carrego bastante pesada Já não existe esperança no amor que morreu A solidão e amargura, desprezo e mais nada Vou amargando a sorte que a vida me deu Sinto a cruz que carrego bastante pesada Já não existe esperança no amor que morreu Já não existe esperança no amor que morreu Ok, senhor natureza, que pássaro é aquele ente?